Temos acompanhado a situação do macaco bugio, que estava aparecendo no telhado das casas, lá em Satuba. Hoje, finalmente, o animal foi resgatado pelas equipes do IMA e do IBAMA. Vamos ao vivo saber como é que foi essa captura com o repórter Alain Garcia, que inclusive está nesse caso desde o começo, né Alain? Enfim, o macaco foi resgatado. Nos atualize. Oi, Beatriz. Pois é, para a maioria dos moradores daquela localidade, na zona rural de Satuba, um alívio. Porque, afinal de contas, muita gente com medo, né? Não sabe qual pode ser a reação daquele macaco. Mas hoje, os técnicos do IMA foram até o local e conseguiram capturá-lo. Acertaram aquele dardo, né? Que tem um tranquilizante. O macaco adormeceu, colocaram dentro da jaula e levaram para o centro de tratamento, onde ele vai receber todo o cuidado necessário para só depois ser reintroduzido à natureza, ao meio ambiente. Ele é, de acordo com especialistas, ele habita tranquilamente nessa região aqui do Nordeste, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Surgiu aí, do nada, digamos assim, nessa região de Satuba. Algumas pessoas disseram que ele foi visto com outro macaco, na mesma companhia, que desapareceu. Bom, agora o IMA conseguiu capturá-lo, vai cuidar dele e logo em breve soltá-lo na natureza, para o alívio de muita gente que estava preocupada também com a segurança do próprio animal. Eu volto com você.